Sou escolhido por Deus para levar sua palavra Sobre Jesus vou falar, sim eu vou testemunhar Eu posso orar, profetizar, com Cristo eu vou reinar Onde você comprou esse bolo? Ele parece muito gostoso Eu não comprei, eu mesma que fiz Como você fez esse bolo? Esse bolo é uma receita de família Da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe Elas faziam esse bolo Agora que minha mãe me ensinou, agora eu também sei fazer Que top você continuou o trabalho da sua família Olá, eu sou a Princesa Sara Olá, eu sou o rei Timóteo Aqui é o profeta Davi Eu sou o profeta Gabriel E eu sou a Princesa Elisa A Bíblia conta a história de um profeta chamado Elias Vamos conhecer essa história? Então, o Senhor Deus disse a Elias Unge Eliseu como profeta para ficar em seu lugar Elias saiu, encontrou Eliseu e jogou a sua capa em cima dele Depois disso, Eliseu foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante Chegou o tempo de um Senhor Deus levar Elias para o céu Elias disse Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão Elias tirou a sua capa e bateu com ela na água E a água se abriu E eles passaram para o outro lado, andando em terra seca Ali Elias disse a Eliseu Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levada embora E Eliseu disse Quero receber como herança duas vezes mais poder do que você tem Então, de repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias foi levado para o céu num redemoinho Eliseu viu e gritou Meu pai! E nunca mais ele viu Elias Depois disso, Eliseu pegou a capa de Elias Que havia caído Voltou para a beira do rio Jordão Bateu na água com a capa E Elias disse Onde está o Deus de Elias? Aí a água se abriu E ele passou para o outro lado Os outros profetas viram isso E disseram O poder de Elias está com Eliseu Segunda Reis 2, do 1 ao 15 Eliseu serviu o profeta Elias Por isso, ele recebeu o mesmo poder que Elias Assim como você continuou o trabalho de família Como receita de família Eliseu continuou o trabalho de Elias E Deus quer que nós continuamos o trabalho de outros Deus chamou Eliseu para continuar o trabalho de Elias Elias foi um profeta muito usado por Deus para fazer muitos milagres Quem se lembra de um dos milagres que ele fez? Ele fez cair fogo do céu E fez chover Deus disse a Elias que ele deveria treinar Eliseu para ser um profeta Assim, Eliseu começou a ajudar Elias no seu trabalho E aprendeu com ele muitas coisas Deus queria que Eliseu continuasse o trabalho de Elias Mas primeiro ele precisou aprender a servir o profeta Você pode fazer o mesmo que Eliseu fez Ele começou ajudando Elias no trabalho Somente depois ele se tornou um grande profeta de Deus Aprenda a servir os seus líderes e professores Então, que tal começar ajudando a arrumar as cadeiras Recebendo as crianças Servindo com água e um lanche para outras crianças e juvenis Isso é um bom começo As crianças às vezes gostam de imitar os adultos Que legal! Eliseu aprendeu a servir Elias Quero ser como Eliseu Vocês podem ser como Eliseu Deus quer usar você para continuar o trabalho de outros Elias sabia que Deus ia levá-lo vivo para o céu Então, ele disse a Eliseu que lhe pedisse algo E Eliseu pediu para receber duas vezes mais poder que Elias tinha Quando Eliseu acabou de pedir Veio do céu um redemoinho Numa carruagem com cavalos de fogo E levou Elias para o céu E enquanto subia Ele deixou cair a sua capa para Eliseu Esse era o sinal De que Eliseu seria um profeta de Deus E que teria o mesmo poder que Elias Uau! Eliseu fez um teste para saber Se realmente Deus estava com ele Jogou a capa de Elias Nas águas do rio Jordão E disse Onde está o Deus de Elias? Sabe o que aconteceu? As águas se separaram As águas se separaram E se fez um caminho para ele passar Isso foi mesmo incrível, não foi? Os outros profetas viram isso e perceberam Que Deus tinha escolhido Eliseu para ficar no lugar de Elias Eliseu recebeu o poder de Elias para realizar milagres Você gostaria de receber algo assim? Você quer ser usado por Deus para realizar milagres? Bem, primeiro você precisa aprender com seus líderes e pastores A orar e conhecer a palavra de Deus Depois, quando crescer mais um pouco Você poderá continuar o trabalho desses líderes E será também usado por Deus para pregar o Evangelho Veja só o trabalho que Deus diz para fazermos Vão a todos os povos do mundo E façam com que sejam meus seguidores Essa é a ordem de Deus para você Você gostaria de continuar o trabalho de outras pessoas? Gostaria de ser um grande líder? Um pastor ou um profeta? Eu vou orar por vocês Feche os seus olhos Levante as suas mãos Senhor Jesus Eu declaro que cada criança e juvenil que está nos ouvindo Será usado pelo Senhor com muito poder Eu declaro que o Senhor vai usá-los Para continuarem o trabalho de seus líderes Quando eles crescerem Em nome de Jesus Amém Deus chamou Eliseu para continuar o trabalho de Elias E Ele quer nos usar para continuar o trabalho de outros Olha o que diz na Bíblia em Mateus 28,19 Vão a todos os povos e façam que sejam meus seguidores Vamos decorar desse versículo cantando? Vão a todos os povos e façam que sejam meus seguidores Vão a todos os povos e façam que sejam meus seguidores Vão a todos os povos e façam que sejam meus seguidores Vão a todos os povos e façam que sejam meus seguidores Mateus 28,19 Mateus 28,19 Mateus 28,19 Mateus 28,19 E aí? Vocês prestaram atenção no episódio? Tenho certeza que vocês saíram muito bem na brincadeira de hoje Lembrando que a nossa hora de brincar mudou Temos um tabuleiro e uma roleta Cada cor da roleta representa um tipo diferente de atividade Valendo uma pedra no tabuleiro Vamos descobrir qual é a brincadeira de hoje? Roda a roleta! A cor laranja Vamos completar o versículo Vamos lá! Vamos colocar a primeira peça Vamos colocar essa peça aqui Agora é essa Está dando certo Achei mais uma Terminamos Formamos o versículo Vão a todos os povos e façam com que sejam meus seguidores Mateus 28,19 E vocês aí de casa, conseguiram formar o quebra-cabeça com o versículo? Parabéns! Parabéns! Vocês aprenderam que Deus quer usar você para continuar o trabalho de outros Por isso, seu tabuleiro receberá uma nova pedra Vamos cantar uma música que fala sobre Elias? Somente Música 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 Você está gostando da série Reis e Profetas da Bíblia? Então não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu radical like e se inscrever aqui no canal. Tchau! Música Sou escolhido por Deus para levar sua palavra. Sobre Jesus vou falar, sim eu vou testemunhar. Eu posso orar, profetizar, com Cristo eu vou reinar. Música Música